Doutor, o montante da dívida com internações regulares chega a quantos milhões mais ou menos? Nove e meio milhões. Nove e meio. E na relação até nos estranha muito essas formas de resposta da secretaria, porque são umas sequências de mentiras que estão sendo lançadas mais uma vez, principalmente pelo secretário Luiz Soares. Mas é impossível você dizer o seguinte, como dizem aí que tem um valor bloqueado pela justiça. Nós nunca fomos notificados de nada. A instituição desconhece esse problema. Esse dinheiro o senhor quer dizer que não veio? Ele não veio. Ele não veio. Não existe isso, não existe qualquer movimentação pela secretaria de Estado. Com relação aos dois meses que eles estão programando, setembro e outubro, ontem em uma outra entrevista a um determinado site da região, eles me fizeram, me interpelaram e a resposta da secretaria teria sido o seguinte, demanda-se de 60 dias para se fazer o pagamento. E a minha resposta foi fática. Então me pague julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que aí ficam 60 dias para se pagar o outro. E infelizmente o que eles estão fazendo é justamente o contrário. Cada vez cria-se algum subterfúgio para que não assuma a responsabilidade. É impossível para que a prefeitura, para que o povo de Sinop tenha também os seus anseios resolvidos. A prefeitura não tem como bancar isso e muito menos a instituição tem como ficar seis meses sem pagamento. Nós suportamos durante um período, durante quatro meses, inclusive as folhas de funcionários de todo mundo. Agora, há uma entrevista que nós demos há seis meses atrás que tratávamos do Hospital Regional, nós já havíamos alertado sobre esse problema e já havíamos conversando com a prefeita com relação a isso. O caos estaria instalado quando da paralisação do Hospital Santo Antônio? Que é isso que nos está, porque nós estamos falando de vidas. É impossível para que uma mãe não saiba onde ela vai dar a luz. E a maternidade, ela não acontece no momento que você quer, não é um atendimento eletivo. Ele pode ter partos e partos que já foram feitos dentro de ambulâncias, dentro de carros, na porta de hospitais, em casa. Agora, você não tem uma referência. E nós estamos tendo um retrocesso de anos. Porque isso não acontece em Sinop há mais de 20 anos. Infelizmente, o governo do Estado está levando a isso. O problema surgiu, na opinião do senhor, neste governo? O problema, hoje instalado, se deu desde a que o secretário Luiz Soares assumiu. De lá para cá, não existiam mais conversas. Doutor, essa decisão do Hospital, do Conselho, do Hospital Regional, ela é muito séria. Muito séria, preocupa todo mundo, preocupa as autoridades, de maneira geral. Mas, principalmente, preocupa o paciente. Quem possa vir a precisar dos atendimentos do SUS, nas próximas horas, nos próximos dias. O senhor fez essa decisão baseada legalmente no comunicado, inclusive, para o Ministério Público, o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Regional de Medicina, também? Perfeitamente. Perfeitamente. Todos eles foram notificados. Essa é a segunda notificação. Aliás, terceira notificação, se considerada a de outubro, quando nós notificamos a secretaria, para que ela tomasse alguma posição já. Nada fez e nenhuma resposta nos foi dada, a não ser agora, quando o secretário Max Lúcia sumiu e que ele tentou solucionar os problemas. Mas, até então, resposta nenhuma nós estávamos tendo. Prefeito, a partir do momento que surgiu esse problema, anunciado já há vários meses que a gente vem, acompanhando pelo Departamento de Jornalismo aqui da 93FM, e outros meios de comunicação também já noticiário, e que chegou na capital do Estado e nos municípios matogrossenses, A senhora já procurou intervir nessa questão? Sim, a gente está constantemente cobrando o Estado. E como essa conversa lá dentro com o governo do Estado? A senhora já esteve lá várias vezes, né? Sim, estivemos várias vezes. Como que é essa conversa? A prefeita é bem atendida? Sim, não resta dúvida. Nunca fui mal atendida, sempre atendem muito bem, fazem as programações, tanto que a última vez estivemos com o governador, porque, em conversa com a diretoria, era para ser a paralisação na véspera do Natal. Então, a gente foi, dia 19, a gente conversou com o governador, falei, governador, pelo amor de Deus, se coloque no nosso lugar, no nosso município, o caos está instalado, em véspera de Natal, nós temos uma situação desse. Ele falou, olha, prefeita, fique tranquila, nós vamos estar resolvendo o problema. Eu já determinei para o nosso governo, para o secretário que fizesse o pagamento. É claro, ele é o governador do Estado, então nós sempre acreditamos, né? Que se resolvesse essa situação. Fizemos inúmeras intervenções, a Câmara Municipal também fez essas intervenções, foram para Cuiabá, ontem também os vereadores estiveram conversando com o Wellington, com a diretoria, para que tivesse, achasse uma solução, né? Então, assim, foi todas as vezes, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. O município não pode arcar, porque nós temos as nossas responsabilidades, a nossa demanda é muito grande, nós temos que melhorar muito ainda a nossa saúde. Então, o município não pode estar fazendo pagamentos que não são da nossa responsabilidade. Porque a partir do momento que nós vamos estar pagando o Santo Antônio, nós deixamos outra, deixar de atender a nossa saúde básica, que é a nossa competência, é a nossa responsabilidade. Nós temos uma informação que os servidores do Hospital Regional já estão com salários atrasados. Sim, chegou essa demanda, nós já cobramos, e essa segunda-feira também nós estaremos cobrando também essa situação. Porque não pode ser, esses funcionários, eles trabalharam, eles precisam ser pagos, isso é salário. Além deles estarem com salários atrasados nessa transição de comando do Hospital Regional, agora nova empresa que assumiu, também já está atrasado, até ontem, a informação que nos foi passada, que esses funcionários não teriam recebido ainda. Exatamente, eu comprimi agora de manhã com alguns funcionários através do nosso Departamento de Jornalismo, e esse salário até agora não foi pago. Meu Deus, então já no primeiro mês... Já entrou atrasando os salários novamente, que já é outro problema, né, prefeita? Claro, o funcionalismo, ele trabalha, eu sempre falo, ele trabalha, ele merece, ele tem que ser pago. A prioridade do governo é deixar os salários em dia. E é isso que também nós estaremos cobrando segunda-feira, não somente a situação do Hospital Santo Antônio, mas também em relação à falta de pagamento para esse funcionalismo, essa empresa nova. Como que vai ficar? Todo mês vai atrasar? Qual que é o planejamento do Estado em relação ao hospital regional? Por quê? Os atendimentos diminuíram. Nós queremos que os atendimentos sejam ampliados, não que venha a ser cortados os atendimentos da maneira que está sendo feito, certo? Nós não estamos culpando essa empresa nova que assumiu, nós não estamos falando isso, mas nós segunda-feira estaremos conversando o que é que está acontecendo. Não pode se repetir essa situação. Tem muitos funcionários que estão passando uma situação de calamidade, de falta de alimentos em sua casa, por falta de pagamento. Isso não pode acontecer. E essa nova administração seria por quê? Por um período de 180 dias, a princípio? Isso. A princípio, o governo contratou, foi o que nos passaram. É uma empresa contratada pelo governo do Estado? Pelo governo do Estado. A administração do hospital regional é competência do governo do Estado. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos os atendimentos básicos e a prevenção que é a competência do município. A UPA, ela não é um hospital. E a gente sempre agradece até o funcionalismo público, todos os servidores, principalmente da saúde, que estão se desdobrando em função dessa falta dos atendimentos do regional e de UTI. Isso é muito grave. Então, nós não temos como acomodar todas as situações. E não é um hospital, é uma emergência. Então, os casos graves de saúde, de cirurgia, UTI, nós temos que encaminhar. E esses encaminhamentos foram reduzidos por parte do governo do Estado na contratação dessa nova empresa que está administrando o hospital regional. Tá certo. Doutor, há uma informação também que alguns médicos já estão procurando outras formas de subsistência lá dentro do Hospital Santo Antônio. Confirma isso? Perfeitamente. Na realidade, quando você tem uma equipe voltada para atendimento do SUS, isso para conhecimento de todos, a tabela SUS tem 15 anos que ela não é reajustada pelo governo federal. Então, na realidade, isso acaba tendo complementações dos municípios, do Estado, para que se possa ter uma tabela, no mínimo, razoável. Para se não dizer ruim. Agora, o que acontece é o seguinte. O profissional fica seis meses sem pagamento, ele vai buscar outro meio. Quando a prefeita Rosana fala do salário dos funcionários do regional, do Santo Antônio tem dois meses. É impossível você olhar para um profissional dentro da sua unidade sabendo que ele está passando necessidade. Tá certo? Nós ainda temos a possibilidade de ter um cartão de crédito, de buscar um meio de financiamento de outra forma. Funcionário que ganha mil, mil e poucos reais, às vezes ele não tem condição disso. Foi o que alegou, inclusive, um dos funcionários do hospital regional médico, em uma entrevista essa semana. Ele disse, olha, eu ainda tenho condições. Eu tenho de onde tirar. E os outros funcionários, não é, prefeita? Pois é, é verdade. Como fica, né? Não, não pode, né? Essa situação. E há muito tempo, né? Nós estamos aí nessa luta de regularização por parte do Estado, cobrando o Estado há muitos meses, né? Porque há mais cinco meses, ano passado, só atendendo a emergência, o hospital regional. Então, olha a situação, o caos na saúde que se instalou no município de Sinop, por responsabilidade que é do governo do Estado. A regularização precisa resolver. A gente está falando de vidas, né? Não é pouca coisa, gente. É primordial a vida das pessoas. Então, a gente fica muito triste quando a gente percebe que o governo do Estado não está cumprindo com as suas obrigações em relação a salário, principalmente dos servidores. Saúde é muito sério e nós temos que continuar cobrando. Nós cobramos quantas? Nós fizemos dois movimentos muito fortes. Nós trancamos a BR, fizemos um movimento em frente ao hospital regional para que regularizasse, para que fizesse o pagamento dos funcionários, para que voltasse a atender normalmente. São cinco meses atendendo somente emergências. Então, isso é muito grave, porque as pessoas foram encaminhadas para Sorriso, foram encaminhadas para CoLíder, sabendo que o hospital regional nosso tem uma capacidade muito grande de atendimento. Então, a capacidade foi reduzida, foram colocados atendimentos reduzidos. Então, não tem como, nós temos que ampliar. Olha o quanto que nossa cidade está crescendo, o quanto a nossa região está crescendo. Nós temos que aumentar, não diminuir os atendimentos. Então, a gente fica muito triste quando a gente percebe que o governo, a gente confia, porque é o nosso governo, nós acreditamos, nós não temos outra maneira não ser, porque é da sua responsabilidade. O município tem uma responsabilidade, sim, de continuar cobrando, e é o que nós estamos fazendo. Porque o município não tem como arcar todas essas despesas, porque nós temos as nossas obrigações. A partir do momento que você assume uma obrigação que não é sua, você deixa a sua obrigação descoberta. Nós não podemos mais. Nós fizemos isso emergencial ano passado para que vidas fossem salvas. Nós fizemos isso. Deixamos, cortamos de outras secretarias, de reformas, em função de estar atendendo muito mais pessoas. Porque nós, naquele momento, ano passado, Zé Carlos, nós não podíamos deixar as pessoas atendidas. E isso acabou ocasionando outros problemas para nós. Mas, naquele momento, entre uma decisão, que quando você está em uma administração, você tem que priorizar. E nós priorizamos salvar as vidas das pessoas, mesmo que isso está tendo consequências. Nós não nos preocupamos com isso, que todos os problemas são resolvidos. O melhor, e nós não temos arrependimento disso, de ter salvado vidas, de ter colocado mais atendimentos na UPA, de ter colocado mais remédios, de ter cedido remédio, de emprestado remédio, diante colocando gastos bem maiores para o município de Sinop, em função do regional não estar atendendo normalmente. Isso fizemos, deu certo, mas não é a solução. Nós queremos uma solução definitiva, um planejamento por parte do governo do Estado, que essa solução da nossa saúde seja resolvida. A gente vai fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco, a gente volta com o segundo bloco do 93 Entrevista deste sábado, dia 13 de janeiro de 2018, onde os nossos entrevistados são a prefeita Rosana Martinelli, prefeita de Sinop, e também o doutor Wellington Randall, superintendente do Hospital Santo Antônio. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente volta, batendo um papo com eles novamente, trazendo mais assuntos até meio-dia, no programa deste sábado, ao vivo, aqui na 93FM. No momento 93 Entrevista. Limpa Estoque Cometa Hyundai. Comece o ano de Hyundai Zero Kilômetro. Preços e condições por poucos dias. Hyundai Creta, com taxas especiais, a partir de 0,49. HB20 Confort 1.0, por apenas 41.590. E mais, toda a linha HB20, com taxa zero. Aproveite o Limpa Estoque da Cometa Hyundai. Limpamos nosso pátio, para a sua garagem ficar completa. Corra e aproveite. 663211 5000. Rua Colonizador N. Pepino, número 1093. Setor Industrial Sul. Sinop. Grupo Cometa. Paixão em servir. Consulte as condições. Muito bem, as suas férias já chegaram. Instale aí uma bela piscina, para você e sua família se divertirem, sem sair de casa. E todo esse conforto e diversão, a H2O Piscinas pode lhe proporcionar piscinas de concreto e fibra de vários modelos e também tamanhos. Também trabalhamos com linhas de acessórios e produtos para a sua piscina e também a sua sauna. Representantes das melhores marcas em aquecedores solares e também variedades de pastilhas de vidro, porcelanato para decoração, além de móveis para ambiente externo. Guarde bem esse nome. H2O Piscinas. Laboratório Bioclínico. Laboratório Bioclínico. Viva, seja feliz. Cuide da sua saúde. Busque na vida o que você sempre quis. Bioclínico. Cuidando de você e sua família com qualidade, segurança e agilidade. Porque a melhor fórmula para a sua saúde é ter felicidade. Laboratório Bioclínico. A saúde ao seu alcance. 3531-7878. Os temas mais importantes passam por aqui. 93 Entrevista. Muito bem, já estamos de volta com 93 Entrevista deste sábado ao vivo com a prefeita Rosana Martinelli e também com o superintendente do Hospital Regional, o doutor Wellington Randall. A nota, prefeita, a senhora, a gente estava conversando aqui em off aqui, e ele disse o seguinte, que esse valor... 2 milhões e meio que está bloqueado. Isso, 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 isso. Totalizou um aporte voluntário de 2 milhões e meio, total 7 milhões e meio, parcela 2 e meio. Segundo ele, foi pela justiça mesmo. O governo está desde 2015, chega pela justiça mesmo. Muito nos estranha, que isso, na realidade, notificação nenhuma instituição recebeu. Você entendeu? Agora, ninguém recebe um pedido de bloqueio de 2 e meio milhões e não se explica por quê. Você entendeu? Quem que pediu esse 2 milhões e meio? Esse bloqueio de 2 milhões e meio? Não foi por parte do hospital? Não. O hospital Santo Antônio? O hospital Santo Antônio nunca fez esse pedido. Exatamente. Então, eles não apontam, né? Quem pediu só informam que foi repassado e que foi bloqueado. Entendeu? Agora, esse bloqueio de quem? Agora, é muito fácil falar que alguém está bloqueando alguma coisa de alguém sem que haja documentação. Exatamente. Você entendeu? E aí, entra novamente, a gente retorna ao posicionamento desde o dia 17 do 11, que nós fizemos a primeira notificação e resposta nenhuma foi dada pela instituição. Esse não é o trato que normalmente você tem com seus parceiros, principalmente para quem vem atendendo situações prioritárias, como o atendimento do parto e o atendimento do câncer. A Fundação Santo Antônio, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, o Hospital Santo Antônio, ela vem crescendo há muito tempo baseado nas condições de atendimento que ela tem aos seus médicos, a estrutura que ela colocou na região, tornando até Sinop uma referência de saúde para toda a região. E essa situação agora, você matar uma estrutura dessa por conta do atendimento do SUS, é melhor, então, paralisar. A nota aqui, mais exatamente, a nota exatamente mandada aqui, ele fala que parte de julho e do mês de agosto, o valor de 2,571 milhões foram bloqueados pela segunda vara do trabalho de Sinop para pagamento de dívidas trabalhistas da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, gestora do Hospital Santo Antônio. Nós nunca recebemos nenhuma notificação sequer da vara do trabalho. O Carlos Martins, ele é jornalista na capital do Estado e assessor do governo do Estado, mais exatamente da Secretaria Estadual de Saúde. Nós conhecemos bem ele já. Bom, nós estaremos segunda-feira, nessa reunião, nove horas da manhã, juntamente com o secretário. Vamos buscar os esclarecimentos necessários e estaremos passando posteriormente, em segunda-feira, Zé Carlos, o resultado dessa reunião para que fique melhor esclarecido. Nós estamos tomando conhecimento agora dessa nota e o que nós queremos é resolver o problema, que o governo do Estado resolva, que faça os pagamentos. Nós sempre falamos, para nós, município de Sinop, se o governo quiser contratar outra instituição, nós não temos problema. Nós somos a favor. O problema é que tem que ser pago, para independente da empresa que fizer e estiver prestando o serviço, a empresa tem que ser paga para posteriormente pagar os seus funcionários. O que não pode é o governo ficar, exemplo, trocando. Trocou a empresa do regional e já não repassar os recursos, consequentemente, a empresa já não paga os funcionários. E isso acaba alesando todo o funcionalismo e acaba prejudicando os atendimentos. Mas ele não vai resolver em nada, né? Não, não resolve. Então, nós entendemos que se o governo não está satisfeito com o atendimento, que se retire. Acredito, acho que tem que sentar, conversar, resolver os seus problemas, fazer um planejamento dos pagamentos, porque ninguém vai prestar serviço sem o seu recebimento. E é isso, por isso que nós não queremos entrar no mérito, sempre nós falamos isso para a própria regional, para a própria população. Se o governo não está satisfeito, nós, porque o contrato é dele, é de responsabilidade dele, nós não vamos interferir quem o hospital contrate, mas desde que ele cumpra o pagamento para que a população seja atendida, né? E tanto é que desde o ano passado a gente está nessas tratativas para que esse recurso venha direto para o município de Sinop, que não precise parar no Estado, porque nós cobramos o governo federal, o governo federal nos aponta que está em dia. Existe essa possibilidade de vir direto para o município? Existe. Existe? A gestão plena de saúde dos municípios, ela hoje pode ser assumida pelos municípios. É, né? E o que mais nos estranha, Zé Carlos, na realidade é o seguinte, quando estávamos à frente do hospital regional, o dinheiro não vinha para nós porque tinha algum problema. Aí agora entra a outra empresa que se Deus quiser que ela seja muito feliz e que atenda a nossa população, porque foi para isso o objetivo que a fundação foi criado seja concluído também por eles, agora eles também estão sem receber. Você abre os jornais da capital e está a Santa Casa de Cuiabá, Santa Casa de Rondonópolis, Santa Helena, o Hospital do Câncer, todo mundo parando por falta de pagamento. Você vê o Hospital São Luís de Cáceres que funcionou até agora porque as irmãs da Rede Santa Catarina colocou 18 milhões. O erro está aqui porque se fosse um erro exclusivamente nosso, eu fico calado. Mas não. E outra coisa, é muito fácil você jogar e você trabalhar com informações dessa forma. O que mais nos estranha é o seguinte, todas as vezes criam-se subterfúgios para não se pagar. E isso é estranho. Nós não somos acostumados com isso. Nós somos gerenciadores de uma instituição, uma instituição séria, uma instituição que há 26 anos está prestando serviço do município de Sinop e com grandes serviços prestados. Foi trazido para cá a primeira UTI adulto, foi trazido para cá a primeira UTI infantil, foi trazido para cá o serviço de câncer, temos um serviço de cardiologia instalado, recebemos mandatos de segurança notificados pela justiça para fazer cirurgia de cardíacas aqui, que há 3 anos, 4 anos, está a solicitação numa secretaria para se resolver o problema, para se credenciar pelo SUS, porque foi esse o objetivo da instituição e até agora ninguém se manifesta. Será que o erro é da instituição? Falo para vocês, o nosso erro, às vezes, foi estar mantendo o atendimento ao SUS, foi estar sacrificando de outros serviços para que possa atender uma população, que é o nosso objetivo, mas nós vamos matar a instituição por isso? Da mesma forma, a prefeitura vai matar o serviço dela todinho para se resolver um problema que o Estado não resolve? Então, isso está na hora de ter um basta. Agora, o município, hoje, tem capacidade de assumir a sua gestão plena e trazer que os recursos sejam feitos direto, é muito mais fácil eu pegar um telefone e ligar para a prefeita Rosana e estabelecer que existem problemas que têm que ser resolvidos. O caminho é mais curto, né? Muito mais curto. Outra coisa, eu tenho toda uma população junto que está sendo atendida. tá certo? Não tem necessidade deles virarem para ele e falam assim, ah, você tem que discutir porque está tendo muito atendimento no seu município, Sinop é a maior cidade da região, ela vai ser sempre. E para quem tem um pouco de conhecimento na saúde, às vezes, a rua que mais tem pessoas internadas é a Avenida da Saudade, porque o paciente de outros municípios chega em Sinop e dá como endereço daqui. Agora, querer jogar isso no colo da prefeita, querer jogar isso no nome da instituição, são situações que nos estranham demais e nós não somos acostumados a trabalhar com isso. Eu sou acostumado a trabalhar com vida, a tentar dar uma solução. Nós não viemos aqui para matar ninguém, bem pelo contrário, foi para salvar. E fizemos esse trabalho durante muitos anos. Se o governo do Estado acha interessante ou tem outro serviço melhor, que faça. A abertura está dada para ele agora para que ele possa tomar a sua decisão. Agora, não pode brincar com os funcionários, não pode brincar com a diretoria, porque todos os dias você vem tentando resolver o problema e você não tem resposta. Eu tenho que fazer aqui o Meia Culpa Nossa com relação ao Max Fusse, que realmente sempre teve. Das demandas originadas pelos deputados Gilmar Dalbosco, das demandas do Nilson Leitão, da própria prefeita, você entendeu? Todo mundo se manifestou. Você entendeu? Nós sabemos que em alguns momentos o próprio governador determinou que houvesse o pagamento e o dinheiro nunca chegou. Agora, não pagavam durante nós estávamos no regional porque nós estávamos errados. A empresa chegou, eles já estão errados, 30 dias. Agora não nos paga por questão judicial que nem nós sabemos. A justiça não nos notificou de nada. Então, sempre tem um quê? É isso que me estranha, é isso que nos deixa indignados. E como a prefeita mesmo colocou, se acham que é melhor de outra forma, que façam, mas atendam a população. Prefeito, existe essa possibilidade hoje do município novamente voltar a cuidar desses detalhes, a ser responsável pela saúde 19? Sim, nós já fizemos o pedido esse ano para que esse recurso federal, que é do município de Sinop, venha diretamente para a prefeitura, que a prefeitura vai contratar o serviço, vai contratar a empresa ou o hospital para que sejam feitos os atendimentos. Nós já solicitamos, até o momento nós não fomos atendidos e também é uma pauta que estaremos discutindo com o secretário segunda-feira. Já na segunda? Já na segunda nós também são três assuntos importantes que nós estaremos discutindo lá na Secretaria de Saúde do Estado. Por isso, Zé Carlos, que nós não podemos tirar recursos de outro orçamento para colocar, porque esses recursos são de direito do município, são do município de Sinop, que vem do governo federal. Então, é uma situação que tem que ser resolvida. Não dá, não dá do jeito que está. Há muito tempo a gente está cobrando, todo mundo, todos os deputados cobraram, tanto é que segunda-feira também o deputado Silvano estará comigo novamente, vou estar convocando também os vereadores, vou estar convidando também os deputados que participem junto. Nós não queremos resolver o problema sozinho, o problema do município de Sinop, nós temos que somar, nós queremos ir junto para que se resolva o problema. mas que tenha um planejamento e se cumpra, Zé Carlos, porque o que nós não podemos, todo mundo trabalha em cima de um planejamento, todo mundo, o hospital tem as suas despesas, tem os seus funcionários e aí fica principalmente os funcionários no meio dessa situação. A situação da saúde da saúde no Estado, prefeita, doutor Wellington, é tão complicada, olha só a notícia para segunda-feira aqui. Os hospitais filantrópicos de Santa Helena, Hospital Geral, Santa Casa de Cuiabá, decidiram paralisar os atendimentos para novos pacientes da Unidade de Tratamento Intensivo UTIs. Na próxima segunda-feira, Santa Casa de Rondonópolis também deverá paralisar os seus serviços gradativamente nos próximos dias devido à falta de repasses por meio da Secretaria Municipal de Saúde Estadual e também por contrapartida da Secretaria Estadual. Segundo a Federação dos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso, as instituições não receberão mais pacientes para as UTIs. A Santa Casa de Misericórdia está sem receber pelos leitos de retaguarda desde março do ano passado, por isso, irá paralisar todos os atendimentos que são realizados pelo Sistema Único de Saúde também nessa segunda-feira. A presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso, Elisabete Meure, alega que o problema dos repasses comprometem a continuidade dos atendimentos dos hospitais filantrópicos e assim parece uma doença, né? É verdade. Atinge todos os municípios. Tivemos uma reunião final do ano, novembro, com todos os prefeitos pedindo um posicionamento do governo do Estado. O secretário Max esteve nessa reunião e fez o compromisso com os prefeitos para que, diante do recebimento do FEX que o Estado de Mato Grosso iria receber, iria ser sanado as dívidas em relação à saúde. Mesmo porque a nossa bancada federal colocou todos os seus recursos na saúde, deu esse crédito para o governo do Estado, depositando todas as suas emendas para que pagasse, que regularizasse a situação dos hospitais. Certo? Isso foi feito, inclusive, no ano passado, né? Isso, justamente. Há vários meses. Então, nós acreditamos, demos novamente todos os prefeitos, nós temos em ata que nós daríamos esse crédito para o Estado, o secretário fez esse compromisso e, até o momento, isso não aconteceu. Então, nós entendemos, o secretário Max, ele tem se esforçado muito para resolver o problema, né? E nós acreditamos que é um deputado, como ele já foi prefeito, também. Então, todos os prefeitos falam, olha, ele foi prefeito, ele sabe do que está acontecendo, ele não é uma pessoa que não sabe da realidade, né? Então, ele fez esse compromisso que, diante do recebimento do FEX, iria ser pago todos os hospitais filantrópicos, né? E isso, até agora, não aconteceu. Então, essa paralisação, Zé Carlos, você pode ter certeza, foi de um compromisso assumido, no final do ano, que todos os prefeitos deram crédito, todas as entidades, todos os hospitais deram crédito para o governo e, realmente, isso não aconteceu. Então, a gente fica até muito triste porque acredita-se, dá o crédito e não se resolve a situação, apesar dos esforços que, quero até enaltecer o esforço que o secretário da Casa Civil tem feito, o secretário Max. Ó, faltam oito minutos para a gente encerrar o programa e, antes da gente tocar em outro assunto para a gente encerrar aqui os nossos assuntos de hoje, eu queria ler um trecho da nota que nós pedimos através do jornalismo aqui da 93FM, a assessoria que nos falasse sobre essa questão dos hospitais filantrópicos, que paralisam também as atividades dos atendimentos do SUS a partir de segunda-feira. E aí, a gente não consegue entender de forma alguma porque há muitas informações desencontradas, né? Verdade. se me disse de um lado ou de outro. Olha o que que o governo diz, o governo do estado não possui dívida com os hospitais filantrópicos. A Secretaria de Estado de Saúde, olha só, repassou no dia 5 de janeiro 22,3 milhões para os municípios. Esse valor inclui o pagamento de média e alta complexidade do mês de agosto e também incentivo às UTIs referente a setembro. A parcela de outubro venceu no final de dezembro e os pagamentos estão sendo programados. Os recursos vão para os fundos dos municípios de saúde que fazem os fundos municipais de saúde que fazem os pagamentos aos prestadores de serviços contratados, entre eles os hospitais filantrópicos. É uma nota também do governo do estado. Então, assim, é muita desinformação. O que é mais complicado é o seguinte... A realidade é que a gente consegue perceber como está a saúde. A gente acompanha o nosso jornalismo aqui da 93, a imprensa local, a imprensa estadual tem acompanhado. E está realmente feio a situação da saúde. Tem pessoas morrendo nos hospitais. O que nos estranha muito é o seguinte... As notas que nós soltamos com relação aos problemas, você entendeu? É... A própria capital, ela coloca só em rodapé. A população acaba não sendo atingida com relação a isso. Mas é muito difícil porque, na verdade, sobra na mão dos prefeitos, sobra na mão da região, porque é difícil você ver um secretário te ligar, um secretário dos municípios te ligar. Pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não posso fazer mais nada. Eu estou morrendo. Foi o que nós falamos ontem. Foi quando a gente ligou para o Hélito. Hélito, pelo amor de Deus, não pare os atendimentos. Nós não podemos deixar a nossa população sem atendimento. Eu até quero agradecer a sensibilidade do Hélito, da diretoria, dos médicos, que atendeu o nosso pedido da não paralisação no domingo, aguardando essa reunião para segunda-feira, aguardando o pagamento que foi prometido, né? Uma parte de pagamento prometido para segunda-feira. Eu falei, Hélito, vamos dar mais um crédito, vamos acreditar mais uma vez no governo, e nós acreditamos e esperamos, Zé Carlos, que esse pagamento aconteça segunda-feira para que não haja. Então, a gente quer agradecer em nome do município de Sinop mesmo. Nós sabemos que é responsabilidade do Estado. Nós sabemos sim, mas a gente não pode ficar omisso diante de uma situação. Porque eu falei, Hélito, o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer com esses pacientes? Para onde nós vamos encaminhar? Não é possível. A população não merece. esse atendimento. Não merece. Ela precisa ser atendida. Se se põe no lugar da pessoa que está desesperada, precisando do atendimento, para onde que ela vai sem ter uma perspectiva de atendimento? E o retrocesso é muito grande. Volto a dizer, Sinop, alguns anos atrás, em 2004, quando eu cheguei a Sinop para trabalhar na fundação, nem naquela época nós mandávamos pacientes de parto para Sorriso. Ia um ônibus todo dia e voltava? Ia. Mas hoje, nós temos uma estrutura que só nos falta em Sinop o serviço de radioterapia que está para ser começado pelo Ministério da Saúde. Agora, nós vamos retroceder com parto? Mandar parto normal para fora? Vai sair nas nossas certidões de nascimento dos filhos daqui nascido em Sorriso? Olha só, doutor. Em alta floresta? São feitos em média no Hospital Santo Antônio? Essa informação veio de lá, né? Do senhor, do corpo de diretores do hospital. 6 a 12 partos por dia. A oncologia recebe cerca de 400 pacientes para tratamento quimioterápico por mês. Se esses atendimentos deixarem sendo feitos, o caminho mais curto é Cuiabá? Cuiabá. A parte do câncer é Cuiabá. E aí, o que me estranha muito a situação mais ainda é o seguinte, nós temos três referências de câncer no Estado. Era quatro, porque praticamente cáceres já está parado. Sinop, Cuiabá e Rondonópolis. Tá certo? Santa Casa de Rondonópolis está na matéria da paralisação. Santa Casa de Cuiabá paralisa segunda-feira. Todos os atendimentos vão estourar. O câncer no Estado também. Agora, o câncer, às vezes, e eu não estou dizendo isso de forma nenhuma, é o seguinte, mas é um tratamento que pode se marcar para amanhã. O parto não se marca. Ele é agora. E aí, vidas vão ser ceifadas por isso? Essa que é a pergunta. E nós estaremos com o errado de novo? Então, antes que isso aconteça, é essa atitude. Nós temos que enaltecer o trabalho da prefeita Rosana, que nunca deixou de nos atender nas nossas solicitações, mesmo porque sabe também o que a gente vem fazendo e é em prol de uma população. Agora, ela não tem como assumir essa responsabilidade. se trouxer para o município uma questão da gestão plena, nós temos o maior prazer de sentar com o município e tentar solucionar o problema aqui. Só que com o Estado hoje, sem que haja uma previsão exata e sem que haja uma solução imediata, é impossível de se manter. qualquer coisa, né? Prefeita, muito obrigado. Eu queria que a senhora falasse sobre esse assunto envolvendo uma criança de três anos ontem. A mãe dessa criança, Luciane Sampaio Arrocha, ela disse o seguinte, minha filha sofria de epilepsia, tinha paralisia cerebral, era uma criança especial e chegou com muita febre na UPA. Foi um ótimo atendimento. Eles atenderam muito bem a minha filha, que teve três paradas cardíacas e eles a reanimaram. Na última, não aguentou e acabou falecendo porque não conseguimos uma UTI de terapia intensiva no Hospital Regional de Sinop. Imediatamente, a assessoria encaminhou uma nota. Por meio dessa nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança deu entrada na UPA na quarta-feira, 21h55, já em crise convulsiva, com quase 40 graus de temperatura, evoluindo com piora do quadro, também um quadro infeccioso, como pneumonia e crises convulsivas em intervalos curtos de difícil controle. no histórico médico da criança, consta que ela possuía paralisia cerebral desde o nascimento. Prefeita, é um problema sério. É lamentável. É lamentável o que acontece, foi o que eu comentei. Nós temos que ampliar os atendimentos, porque nós temos que encaminhar. Nós solicitamos, a equipe da UPA solicitou a vaga na UTI. A UPA é uma passagem, é uma triagem, é uma emergência. Agora, nós não temos a estrutura, ela não é um hospital de internamento com aparelhagem suficiente para dar essa estrutura de UTI. Nós não temos essa estrutura de UTI dentro da UPA. A UPA não é para essa finalidade. Qual que é? Nós temos que pedir vaga na UTI, foi passado esse pedido de regulação para que a regional achasse essa UTI, colocasse essa criança no atendimento, isso não aconteceu. Tanto que ela ficou na UPA, ela não ficou desassistida, até ela, ela realmente, infelizmente, ela veio a óbito dentro da UPA, mas não foi por omissão realmente dos médicos, eles fizeram de tudo, só que nós não conseguimos encaminhar, porque é o Estado que cuida da regulação esses atendimentos. por isso que nós temos que ampliar, Zé Carlos, os atendimentos. E nós temos a estrutura do hospital regional, ela tem a estrutura, só que a empresa contratada pelo Estado, ela está contratada por um X de pessoas, um X de atendimento de cirurgia, entendeu? Nós temos, sim, um hospital enorme, com grande capacidade, certo? O que está acontecendo por parte do governo do Estado, foi diminuída as contratações para essa empresa, por isso que nós não podemos admitir que a estrutura que o município de Sinop tem, diminuir os atendimentos, não pode, o governo do Estado tem que ampliar os atendimentos, não diminuir, e isso, fatos como esse, aconteceu que não precisavam acontecer. E foi uma das preocupações da fundação quando foi diminuído o contrato, que é o contrato que foi colocado para eles, só que com uma diferença, o contrato que nos foi colocado era a manutenção integral das UTIs, de todos os atendimentos pelo valor de 3 milhões. Isso é impossível você fazer saúde com esse valor. Nós estamos no norte do Mato Grosso que os valores aqui praticados são muito diferentes dos que são praticados até hoje na própria capital. Então, é impossível manter e o serviço de alta complexidade reforço que a prefeita colocou é de responsabilidade do governo do Estado. Muito bem, é 12 horas e um minuto, chegamos ao final de mais o 93 Entrevista aqui na 93FM, agradecemos a presença do Dr. Randall, lá do Hospital Santo Antônio, superintendente, agradecemos também a visita da prefeita Rosana Martinelli e vamos torcer, prefeita, para que tudo dê certo amanhã e que a senhora traga uma boa notícia. Então, até amanhã, até segunda-feira, o hospital continua atendendo normalmente. matem o atendimento sobre o pedido da prefeita de Sinaldo. Esperando aí essa resposta da prefeita que vai estar novamente com o secretário estadual de saúde segunda-feira. Boa sorte nesse encontro, prefeita. Muito obrigada e eu quero deixar a população sensibilizada, tranquila, até segunda-feira o hospital vai estar trabalhando, até eu quero novamente agradecer toda a diretoria, os médicos, para que realmente não falte e nós acreditamos que nós vamos resolver esse problema na segunda-feira da questão do pagamento, vamos estar cobrando. A população não precisa ficar apavorada, alarmada, porque nós estamos cobrando. Nós também, juntamente com os vereadores, com os deputados, toda a classe política, toda a diretoria também do hospital, está todo mundo cobrando que o governo assuma a sua responsabilidade, que faça esses pagamentos e que se regularize. é o que nós estamos trabalhando. Então, a população, a gente sabe da preocupação que as pessoas que estão precisando devem estar alarmadas, mas eles, ciência, que nós estamos trabalhando para que continuem os atendimentos normais. Tá certo, sobre esse assunto ainda a gente comenta na segunda-feira às sete horas da manhã no Jornal da 93. Muito obrigado pela sua audiência, bom fim de semana a todos. Obrigado mesmo, este foi o 93 Entrevista deste sábado.